oi só beleza olha só vamos filmar os iates aí de novo aí ó olha que ele vou comprar aquele preto ali aí é que lindo rapaz que bacanizada hein filmei para aí vamos filmar para volta ali isso aqui é uma área bem badalada de noite aí o pessoal pediu para filmar os iates aí ó Multiciclismo, o pessoal fazendo caminhada cidade de Cannes na França aí até exposição de arte contemporânea bastante lambreta motoca aí ó olha isso aqui ainda não é um bonitão vamos lá para Monaco lá deve ter algum chique na época de verão que aparece os nervosão mesmo isso aí são os intermediários nervoso que eu digo é aqueles que vem com o carro Ferrari desce de helicóptero em cima deles Lamborghini sai dentro deles e eles sim eles são cheios de zárabes da vida olha que lindo esses hotéis aqui ó muito legal uma pracinha ali agora eu vou mostrar para vocês a feirinha de bricolagem ali de antiguidade que a gente não deu de ver no outro vídeo olha lá ó feirinha de antiguidade lá no meio do da pracinha do metro de sala tá vendo lá quadros artes é uma feira de artes na verdade agora que eu lembrei que eu vi ali escrito feira de arte uma filha de arte é uma filha de artes o gráfico Nutrela matar o caboclo se Nutrela aí é por veneno viu olha o caminhãozão aí ó passa caminhão aqui hein gente por incrível que pareça já vi vários caminhões aí em carretona bonita aí o que é tão montando aí mais um negócio aí tem algum de apresentação de aí e aí passa a carreta mesmo shopping pênis shopping na placa festival é bastante boa é uma época de parada agora mas é um lugar bem digitado muito bonito tem uns hotéis aí ó aqui tem mais um esplêndio é um área nobre isso aqui é vendo isso aqui como ver Miami Ibiza é por aí é nesse nível é Long Beach é essas praias que a gente ouve falar só em filmes famosas a galera aí os patinetezinhos eletrônica não é cara que tem ali não é 350, 300 euros depende a capacidade de bateria velocidade aí ó fica assinão bonito em cannes mas vai ter aqui e aqui é onde é feito olha lá os negócios do festival de cannes é só para e tira a porta entra e filma passa caminhãozão aqui passou carreta carregada aqui passou e estranha né eu achei olha o pessoal fazendo os filmagens ali fotografando é que olha o todo mundo quer tirar a porta lá o grande auditório e todo mundo quer filmar ali porque aqui vai ter uma réplica de uma câmera de filmagem ali e muita estátua muita essas coisas legais não vou parar aqui porque é meio ruim deixar um lugarzinho para parar viu se fosse mais cedo dava mas agora já tá bem complicado tô indo lá para Mônaco como eu falei ali que passa caminhão aqui passou um monte de noite tava jantando ali vou comer algumas coisas olha a carretona lá o manobrando ó vai entrar lá na praia que isso olha o que esse homem tá fazendo aí onde é que ele vai com essa carreta esse cara é doido botando aí gente e me andando um pedacinho aí porque fui lá fazer uma selfie na frente do hotel calto né não podia deixar de fazer e agora vamos filmar de volta aqui só queria passar de carreta aqui hein carregadão de 35 toneladas de bobina de aço aí ver que achei que bacanizado tá passando aí olha pra que linda aqui ó não pensava que canes era tão bonito assim agora a gente vai sentindo antigos aí vamos pegar pra frente aí e vamos sentindo antigos vamos seguir na beira-mar aí olha só a pedrinha aí você tá vendo aí os quadros aí ó tudo paga pra vender uma linha que o outro muito bonito beleza galera vamos embora então vamos seguir o caminho aí já deu pra mostrar um pouco pra vocês agradeço quem tá acompanhando aí uma olhada aí na os olhar que a gente vai passando eu faço isso com bastante prazer pra mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa do jeito que já passou tanto aperto na vida aí agora vamos curtir um pouquinho e vamos ver um pouquinho uma ferrarona aí ó chique bacanizado aí deve ser lá da Itália aí bonito aí pretona moral dois corolas aqui olha só os hotéis aí aí a placa ferraria inglesa viu não é da Itália não maravilha bonito olha só as naves muito, muito, muito fechou galera um abraço até depois daqui a pouco tamo lá em Mônaco tá beleza olha lá um pedacinho aí finalzinho de canes agora a gente vai pegar ali Antibes que também é muito bonito não deu pra ir lá galera pra Santo Tropez lá agora fala temporada é bonito lá na época temporada tem bastante boate bastante iaco ela é famosa por causa disso é uma região mais de pescador a gente ia perder muito tempo aí pra lá daí eu ia acabar chegando ali em Mônaco muito de noite o objetivo era em Mônaco mas logo eu vou voltar pra cá daí a gente vai lá em Santo Tropez então deu uma mudada aí no roteiro vou passar um pouco mais de tempo ali em Mônaco pra gente almoçar lá ou lá em cima no outro lugar a gente vai almoçar ou vou almoçar lá em Esa Village ou ali em Mônaco vamos dizer então deixamos São Tropez e Graça pra próxima senão a gente vai acabar perdendo muito tempo ficou olha só que legal aqui essa construção muito cheio de trepadeira agarrada para evitar só hotéis de luxo casas de luxo tem muitas dessas motos aqui essas tipo lambretas que vocês estão vendo na frente lembrando pra vocês que Mônaco é um principado é um principado de Mônaco ela é independente da França é independente de tudo então a gente vai lá o meu objetivo é passar lá dentro do trimpinho lá onde as Ferrari passam fazendo assistir aquelas corridas do Ayrton Senna do Nelson Piquet que vi eles passando lá cara você imagina a sensação de você estar passando lá dentro daqui lá olha os helicópteros lá em cima vocês estão vendo olha os veleiros lá que lindos no mar e aí sim é bonito olha lá o helicóptero esse aí é só gente rica que vem aí o cara tá alta mesmo mora pra ir tem essas mansões aí com helioporto os helicópteros pousam olha as casonas lá isso aí é como você ter uma casa lá de frente no mar em Miami que aqui a proposta é mais bonita então é é por aí bora lá Mônaco fui ela emendando o vídeo novamente mas uma curiosidade pra vocês que sabem aí que aquela famosa atriz Brigitte Bardot ela tem residência por aí em algum canto aqui não sei o Paulo Fred vai achar o lugar que ela tem residência ela é conhecida mundialmente Brigitte Bardot e também pela causa animal dela que ela fazia faz muita ajuda aos animais essas coisas então fica registrada pra quem não sabe ela famosa atriz hoje já deve estar bem lá no Bico do Urubu mas ela foi muito famosa aí no passado e deixou seu nome na história e ela é da região por aí tem casa dela aí pedaço de patrimônio dela por aí e ela causa e ela também tem um grande impacto na ajuda da causa dos animais e essas coisas por aí é da região aí o Paulo Fred vai achar onde é que é o lugar que ela tá aí meu consultor aí de internet valeu galera vamos lá vamos curtir vamos embora beleza estamos passando aqui pela costa do mar em Antibes logo olha lá rapaz que lindo tem um castelo lá em cima uma fortaleza tem muito barco também lindo lindo os iates ali os monstros mesmo caramba rapaz que show de lugar olha aqui Antibes é pertinho de Ganes estamos indo lá pra Mônaco passando aqui pertinho tem um castelo ali eu vou voltar lá muito bonito voltar pra filmar pra vocês então galera vou virar agora aqui vocês vão ver uma cidade antiga de Antibes tipo uma fortaleza sabe muito legal olha lá galera aqui é uma cidade antiga histórica de Antibes tem um campo futebol jogando uma bolinha tem uma estátua lá de um gordo não sei o que é aquele cavalo claro mas é bonito é uma fortificação a forte fica do lado do mar do outro lado é mar eu vou passar eu vou passar ali pra ver ver se vocês vejam os iates agora ali tem uns bonitos os iates muito grandes vou tentar dar uma passadinha pra vocês verem de virar mais pra cá tem vocês que tem uma tem uns ali que parecem umas naves rapaz nem chique pra pesquisar mesmo olha essa pra vocês ver que lindo olha aqueles ali parecem umas naves muito bonito vocês podem entrar a carro aqui ou não deixa eu ver fazer a volta aqui olha que lindo esse aqui eu vou entrar nos próximos serviços que pode eu acho que isso é só pra quem é proprietário do barco do empregado manutenção tem um enorme lá atrás um grande pra caramba muito lindo olha vou te mostrar aqui olha 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 isso que lindo 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 muito massa olha lá que lindo chique tem uns nervosão ali muito bonito olha aquele preto né muito massa são pequenininhos então os grandão fica lá no fundão lá bora lá vamos lá pra mônaco aí galera estamos passando aqui mais um pedacinho da vira mar saindo de antigos e já vamos entrar aí na cidade de nice também já estamos próximos aqui de mônaco só pra mostrar pra vocês um pedacinho dessa parte da vira mar aí que é muito bonito a estação a linha de trem a linha ferre passa aqui do lado e a praia é muito limpinha muito cristalina a água eu já fui lá pertinho o pessoal vem pescar aí ó final de semana domingão galera com as com as varinhas ali tudo pescando dá peixe aí hein o pessoal pesca mesmo é mar não é lago e bonita a praia aqui ó muito bonita hein o pessoal vem aí limpinho não tem lixo não tem nada coisinha ou outra existe uma uma diferença das praias que a gente vê no brasil que na francia espanha essa parte mais do mediterrâneo ela é a a orla dela ali é é pedra não é areia não tem areia junto mas é a maioria do esquema ali é tudo de pedrinha é pedra do mar mesmo que vem ali então não tem quase tanta areia tem mas a predominância 90% é pedrinha mesmo é uma característica dessas praias praia da francia praia da espanha tem essa característica ali não dá pra você deitar na areia não tem que deitar na pedra põe a a toalhinha na pedra ali e deita ali tapetinho por aí mais ou menos aqui tem algumas informações vocês podem ver aí ó ali onde tá escrito marginelland é onde tem a apresentação do desculpinho das baleias é muito legal lá hein tipo de bacanizado tem meia bonito aqui não não viu pessoal achei uma se tiver tá escondido essa chave aí só coisas feias olha como que é aí ó não é areia é pedra pedra mesmo pedregulho assim olha os trailerzinho ali só vem acampar dentro da ali sim ali é só o ouro cara vem com o trailerzinho ali faz a comida pesca o peixe já faz o pezinho na hora ali filhazinho de peixe chiquinho aí 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 é só o ouro ó essas 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 encurtadas aqui é retorno e já serve pro cara dar uma diminuída na na velocidade lá tem duas crianças brigando ah não estou treinando boxe lá é um namorado da namorada daqui a pouco ela enfia o pé na areia dele fazendo rodar lá só de dar uma de bobo eu notei aqui que o ciclista é muito bem respeitado olha só a formação do prédio lá galera ó é um uma arquitetura bem diferente de todos os lugares que eu já passei ele parece assim um tipo uns veleiros um arapuca um é uma formação diferente aparece cortada no meio é tipo escadaria de 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 arquibancada de de estádio de futebol ó e é prédio essa é a impressão que dá né eu não sei como que é a estrutura vista de cima olha a praia que bonito ó tá vaziazinha mingão agora vamos começar daqui a pouquinho entra o início saímos de Antibes que é uma cidade também histórica tem muita fortaleza ali é coisa de antiga mesmo né coisa da época da revolução francesa que se liderava tudo aí que a gente fala alguma coisa mas nunca é nada muito preciso porque tem que há um olha aqui uma vila rapaz pra falar a verdade em praia com pedra deve por ele o bom era ali mesmo né legal hein então galera ele parece navio esses prédios ele tipo sabe aqueles navio que tem os hotéis 40 50 andares assim ó então eles fazem esses prédios aqui feitos em formato como se fosse aqueles cruzeiros aqueles navio usam de cruzeiro aí parece a sensação de que você fosse tá dentro de um cruzeiro marina residencial então tem tudo a ver com o nome e aqui pra ir pra praia o pessoal como é pedra eles usam sapatos especiais não vão lá descalço não vão você vai de jeito que quiser se quiser ir descalço você vai se quiser ir de sandáio você vai mas é normalmente o pessoal anda de melicinha que é molinho e sapato especial é muito legal agora praia essas praias com pedra ali as mulheres usam aquele sapato molinho tipo melicinha um melicinha é melicinha mesmo tipo sapatinho de melicinha então o pessoal quase não conhece aqui as vezes quando você anda normal no Brasil é normal o pessoal anda com melicinha tal sapatinho estilo melicinha aqui as vezes você vai pra trabalhar com aquele sapatinho melicinha lá a pessoa tá com um sapat de praia olha só os barcão aí iate barco não me pergunte isso aqui eu já vou falar uma coisa pra mim pequenininho barco grande é navio só sei essa pra mim é a definição costa de sur é a costa do mar azul que bonito beleza galera vamos lá vamos aqui Miami isso aqui me lembra aquele seriado lá do do Magno alguém lembra do Magno aquele detetive lá em Miami você não lembra aquela dupla o casal 20 também essas paisagens passavam no filme casal 20 sabe tudo da década de 80 as informações aí nas placas vocês podem ver consultar na internet se é algo interessante estamos chegando em início agora daqui a pouquinho estamos em Mônaco quero passar lá em cima ali tem atrás aqui um hotel Bahia Bahia Hotel deve ter de alguém que conhece lá Bahia visitou a Bahia ou é de algum brasileiro tá com o nome de Bahia Bahia Hotel passou dentro de mim aqui é uma área bastante gastronômica bastante restaurante coisa de velada de praia dá pra sentir o cheirinho da comida cheiro de erva cheiro de ervinha do campo da Provence muito legal aqui chique olha o barulhão adivinha o que é vamos ver se alguém adivinha não pode olhar tá espetando ó 1250 1200 em uma BMW muito bonita a outra não sei o que que é não nossa CG 125 pelo barulhão bom uma TT não é CG não CBF vamos ver vamos fazer um pega ali agora o cara daqui tá provocando o outro ali vai quem ganha foi agora BMW é moto pra viajar longa não é uma moto de arrancadão não a outra ali é triadileta olha rapaz que lugar bonito aqui pura felicidade chique mesmo olha rapaz que praia bonita olha que visual bonito pessoal passando fazendo a caminhada aí muito legal aqui só pode pelo que eu vi na placa ali caminhãozinho até 5 metros tem uma placa ali ó lá em cima estão vendo ali se vocês verem bem dar um zoom aí ó lá no fundo vocês vão ver o aeroporto ele ele avança no mar é como se fosse tipo um pier eu acho que é um dos únicos aeroportos da Europa se não sei não posso dar essa informação precisa mas é lá no fundo inclusive eu vou passar diminuir um pouquinho que vocês vão ver os aviões olha lá o avião vai pousar lá vai aterrissar lá deixa eu ver aqui olha lá no fundão galera tá vendo lá o avião em cima da água aqui ele acabou de pousar tentei filmar ali não deu pra emendar lá no mar o aeroporto avança dentro da água chique hein olha lá galera lá no fundão o aeroporto início é o único aeroporto construído dentro do mar que não tem espaço aqui ó ele foi feito dentro do mar o aeroporto início o único aeroporto que avança dentro do mar muito legal hein e aí galera beleza parei aqui só pra filmar pra vocês aqui é o aeroporto de início olha lá a torre de comando aqui não dá deve estar bem mas dá pra ver algumas aeronaves paradas lá e é o único aeroporto da Europa que ele foi construído dentro do mar ele avança no mar os aviões vêm pelo mar e aterrissam na cabeceira dele é início próximo já quase de Mônaco aqui na França o único aeroporto da Europa que avança dentro do mar foi feito dentro do mar de lá pra cá eu filmei ele mas tava muito longe agora tô bem na cabeceira dele a torre de comando lá tô indo pra Mônaco passando na Avenidona aqui depois eu vou voltar por aqui pra voltar pra Grenoble beleza galera esse é o aeroporto de início ali tem algumas aeronaves taxiada lá você pode notar lá ele vem de lá pra cá ele é dentro do mar muito chique valeu galera fui o aeroporto ele tá sendo bem na cabeceira dele aqui nos restaurantes parkings as bicicletas pra alugar esse é o aeroporto início o único aeroporto da Europa que foi feito em cima do mar então ele tem essa um avanço agora mesmo partiu o aviãozão ali tem esse avanço ali que ele dentro do mar tudo isso aí faz parte do complexo do aeroporto beleza galera fui aí galera o jatinho tudo o jatinho pra ver tudo táxi e dono de reposto de petróleo tá vendo lá tá pro trás da cerca ali ó aí um bonitinho tudo o jato 20, 30 passageiros às vezes olha só o cara tá bem protegido por causa da tela ainda dá pra ver o trem mas isso aí faz parte do aeroporto de início o único aeroporto feito dentro do mar na Europa desconheço se tiver um errado mas a princípio é o único eu fiz em cima do mar beleza galera deu pra ver e aí e aí Tchau, tchau.